Olá pessoal, eu sou o Fernando da SóGames e estou trazendo aqui para vocês hoje o jogo Destrua Todos os Humanos Parte 2, tá? Nós ganhamos esse jogo aí, esse jogo tem 20 dias que foi lançado, tá? E nós vamos trazer aqui para vocês uma gameplay para vocês terem noção aí do jogo e poderem ter uma avaliação aí, né? Se vale a pena aí adquirir o jogo logo de imediato, tá bom? Então, antes de tudo pessoal, vou pedir aí para você deixar aquele like, se você ainda não segue o nosso canal siga o nosso canal e ative as notificações para que você possa receber aí mais vídeos como esse a gente vai trazer aí a gameplay dos jogos recém-lançados, tá? Para vocês terem uma ideia de como é o jogo como é o gráfico, tá bom? Pessoal, então agradecer aqui também a produtora do jogo que nos enviou aí essa cópia, tá? A produtora do jogo é a THQ Nordic, tá bom? Então, meu, muito obrigado aí pela cópia do jogo, tá? Então, vamos lá pessoal, sem mais delongas, vamos à gameplay para vocês terem a ideia aí de como é o jogo, tá bom? Bom, então vamos lá, pessoal, um lance legal que eu gostei aqui, eu vou mostrar aqui rapidinho, é aqui nessa opções se você vir aqui no áudio, eles têm aqui uma opção que eles botam aqui, ó, apenas músicas permitidas para stream ou seja, você deixa aqui ligado, ó, ligado, só vai passar músicas que não têm aí direitos autorais, tá? Pessoal, eu botei a música aqui em 50%, eu vou botar até 40 aqui, 45, tá? E vou baixar aqui um pouquinho do som, porque estava, como é que se diz, sobressaindo aí o som do jogo, a minha voz Então, vamos lá, vou botar aqui um novo jogo, tá pessoal? Jogar aqui, vou... Ali foi onde eu tinha feito aí a gravação, mas acabou que a minha voz acabou sendo abafada pelo som do jogo, tá? É, pessoal, eu vou deixar passar aqui só um pouquinho da apresentação e vou cortar a apresentação e vou mais para gameplay, tá? Pra também, caso tenha aí alguma coisa, não dar spoiler aí na apresentação, tá legal? Depois, se vocês quiserem um conteúdo aí completo, vocês assistam aí a nossa live, tá legal? Que eu vou trazer o jogo aí na live, beleza? Então, eu vou deixar passar só um pedacinho Uma reunião aí, ó E agora eu vou cortar aqui, tá bom? Aí a gente já está aqui na gameplay, ó A movimentação do jogo é legal Gostei da movimentação Tem um mapazinho aqui embaixo, ó Onde você vai... A jogabilidade é bem tranquila, pessoal Muito tranquila mesmo O gráfico é bacana, ó Legal Gostei do gráfico do jogo Eu acho muito legal esses jogos que tem um mapinha Pra você não ficar perdido no jogo Esses KGP agentes estão tentando fricotar a minha motherboard Correia! O tiro ali gasta, mas ele recarrega O jogo, conforme você vai avançando, você vai pegando itens Não precisa equipar, é automático Você vai pegando aí Vai mostrando aí um tutorial, ó Do que você pode fazer, tá? Achei bem legal esse fato de você Jogar as coisas sobre os veículos E destruir os veículos Entendeu? Aqui é o chefe dele, pessoal Eu cortei a apresentação pra não dar spoiler, tá? E vou fazer a mesma coisa aqui agora Vou deixar passar essa parte Mas o diálogo eu vou cortar pra... Vocês não terem aí um spoilerzinho aí Que eu acho interessante depois Vocês descobrirem por si Tá legal? Ó, vou cortar aqui, tá? Ali tinha uma explicação Sobre o que tava acontecendo, tá? Vou pular aqui de novo Ele fala que tem mais armas Pessoal, se tiver gostando do vídeo Não esquece de deixar o like, tá? O like ajuda muito aí, gente Então... Ele... O legal aqui, ó Que tem ali três opções Você vai colocando Mas na verdade não são opções Você só vai Desenvolvendo o diálogo Pra... Pra... Ficar a pá da história, tá? Aí ele fala, ó Que vai ser difícil encontrá-los É, o jogo se passa Nos anos 60, tá, pessoal? Por isso que ele fala ali Exatamente isso Ele fala do lance de tirar as calças De uma hippie A apresentação é bem legal Tem um lance engraçado Vamos seguir aqui o mapa Eu achei que o gráfico do jogo É bem legal Bem legal mesmo É legal esse lance De você poder pegar as coisas E jogar E você pode agarrar as pessoas Tu viu ali Detalhe que o... Os personagens ali Que estão perseguindo Que estão perseguindo Eles Parece com os homens de preto, né? Lembra os homens de preto Toda vez que você pegar um item novo Ele te apresenta aí o item E como usar, ó Mochila jato Aperte o ar Você tem que ficar segurando Quando tu solta Ele para aí Ó Legal, legal Uma coisa que eu achei Do jogo Eu achei a jogabilidade Muito precisa Muito legal Pegue o infronúcleo Cadê? Cadê? Ah O infronúcle está aqui No caso No primeiro O infronúcle deu aquela Tipo aquela Suporte ali Que ele tem um jato, né? E esse segundo, ó Trouxe uma arma nova Tá Segurar com o RT Solta com O RT Carregue para ricochetes mais letais Objetos maiores como os carros Só ricocheteiam Se estiverem totalmente carregados Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah Legal Legal quer dizer, você pega aqui você muda de arma, é legal que ele vem te dando um tutorial, cada vez que você pega um elemento novo no jogo, ele te tem um jogo, o jogo é divertido gente, os comandos são fáceis bem legal, bem legal, parece ser assim um jogo divertido tá e nós concluímos aí a primeira missão pessoal, tivemos aí noventa por cento para, ah não conseguimos fazer aquilo ali, tá, beleza, então bem, tem mais um diálogo aí bem, pessoal, eu vou fazer o seguinte para o vídeo não ficar muito grande, tá eu vou falar aqui sobre o que eu achei do jogo a jogabilidade, tá o jogo é legal, tá gostei do jogo, é um jogo assim que aparentemente vai trazer muita diversão é um jogo divertido de jogar, tá os controles do jogo são muito precisos, tá, eu achei muito preciso, são fáceis de usar, tá e o gráfico eu também achei muito bom caso eu não tenha falado pessoal, eu estou jogando no Xbox série S, tá pode haver aí uma diferença dependendo do console a qualidade gráfica tá bom, se eu não me engano esse jogo foi lançado agora tem 20 dias tem 20 dias para PC Playstation 5 e Xbox série S e série X tá legal é, pessoal se gostou do vídeo deixa o like, tá se você ainda não segue o canal siga nosso canal, tá e ative as notificações que em breve eu vou procurar sempre trazer aí uma gameplay mesmo que seja pequena para vocês terem noção do jogo e vou tentar no final da gameplay fazer uma avaliação do que eu achei do jogo claro que o meu palpite não é igual ao de todo mundo, tá tem muito jogo que eu falo que eu reclamo e tal mas os controles são muito precisos o gráfico é legal e parece ser muito divertido tá bom espero que vocês tenham gostado do vídeo tá bom eu vou ficando por aqui meu muito obrigado agradecer mais uma vez aí a produtora THQ Nordic que forneceu a chave para a gente tá e em breve pessoal vou trazer aí uma live para a gente poder ter aí a uma maior gameplay e vocês poderem ver mais conteúdo do jogo tá legal pessoal eu sou Fernando da Sun Games e vou encerrando por aqui meu muito obrigado a todos valeu pessoal fui